Laboratório do Movimento, parte 2. Vamos lá, como foi dito no outro vídeo, a gente vai falar sobre o AU trançado. Só passo de como chegar até lá, preparando o corpo. Qual é o preparo físico que eu tenho que realizar para fazer essa movimentação? Primeiro, estrela em ponto horizontal. Ela não pode ser tão alta, ela não pode ser tão baixa, ela tem que passar horizontalmente no chão. Então, para preparar nosso corpo, para chegar até lá, nós vamos aquecer todas as partes que vão ser utilizadas nesse momento. Corpo todo, claro. Primeiro, o movimento. Entender o movimento de passada, de perna. Fazer o movimento. Girando. O que eu quero que você entenda com isso? Primeiro, a estrela. Um, estrela. Passando no chão. Como fazer o movimento de torção do corpo? Usando um apoio um pouco mais alto no chão, para facilitar o entendimento que o corpo tem que fazer a transição de uma perna, do tronco e do tórax. Primeiro, estrela horizontal. É uma estrela baixa, não chega nem a ser horizontal, ela é bem baixa, próxima ao sol. Dois, vou entender o tempo de torção do meu corpo, que força de torção de tronco, fazendo força de minha segunda perna, que força de sair de uma estrela, chegue primeiro. Temos formas de mostrar a diferença de uma perna e da outra, tirando uma das meias. A ideia agora é torcer o ponto. Eu vou trazer a perna fazendo esse movimento e essa rotação para fora. Com esse salto, eu vou entender qual é o movimento que a perna tem que fazer sair de um ponto baixo, ir para cima e, visto o inverso, fazer o movimento da hélice. Para manter a rotação no meio do movimento, existe um ponto que o corpo precisa estar ativado, é entender o que eu vou trazer aqui e empurrar. Quando eu mantenho o meu tronco alto, eu evito que quando eu faço a rotação, meu cordeiro ceda. Com isso, eu consigo manter o tronco alto e fazer a rotação com um tronco um pouco mais elevado. Com isso, eu consigo manter o tronco alto e fazer a rotação. Quando eu falo sobre o tronco um pouco mais elevado, ou quadril, quando o quadril está um pouco mais elevado, fica mais fácil de encaixar a rotação do tronco. Porque se o quadril está baixo, o tronco fica travado nessa corveta. Quando eu caio agachado, não facilita esse movimento que as pernas estão passando na torção, porque o meu peito vai ficar apontando para cima. Quando eu finalizar o movimento, uma das formas de trajetórias é fazer que o pé chegue mais próximo da mão, para poder fazer um movimento de volteio na saída. Assim, passando o corpo pelo momento de quase torção. Quando a gente vai realizar a torção da hélice, a gente vai ter que entender que o meu movimento não vai sair de uma linha. E ele vai ter que fazer o movimento nesse ponto. Se ele fazer a trajetória, como se fosse a entrada da estrela, ou apoio de mão no banco, eu não posso deixar a perna ir para essa direção, para a diagonal. Porque ele vai chegar fora de um eixo que faça girar aqui. Quando eu giro lá, não há um eixo. O ponto de eixo é a frente do seu corpo, entre as mãos. Se o meu corpo girar fora desse eixo, o meu tronco não obedece, pois está além do ponto que o meu corpo pode alcançar. Passando o movimento completo. Esse não foi com torção, mas ele faz menção de como o meu corpo faz a torção. Então, entra em estrela, passa a perna, levanta o tronco. Primeiro movimento. Levanta o tronco. Quando eu começo a ganhar mais esse tempo de reação, de fazer a torção no eixo, eu consigo perceber como fica mais dinâmico e mais plástico o movimento. Agora a gente vai realizar com a banqueta. E depois, realizando com o corpo. Quanto eu preciso de espaço para realizar essa atividade? Um, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Esse é um espaço que eu utilizo para poder realizar essa acrobacia. Braços apoiam. Ou na lateral, ou em cima. Depende de cada pessoa como se sentir melhor, mais confortável. Pode ser um bambu ou uma cadeira. Claro, com o apoio encostado na parede. Perna um. Para cima. Para o outro lado. Para o outro lado. Agora, que já temos a possibilidade de fazer em um ponto de apoio maior que o chão, facilita um pouco mais a ideia de torção. Muito obrigado para você que viu o vídeo daqui. Muita boa aventura para você. E respeite seu corpo. Se você não conseguiu essa primeira vez, é a primeira semente que você planta. Então, é uma primeira semente que você está plantando para poder ter um movimento novo. Então, com muita calma e se filme, se grave, se observe, preste atenção, prepare o corpo. Fique bem, se cuidem, também há duas e máscaras. E aí, para o outro lado.